Promoção dupla sorte, mês dos pais e mês dos gaúchos. De julho a setembro, para cada compra acima de 50 reais, você tem duas chances de ganhar vale-compras para gastar como quiser. Serão 20 mil reais em prêmios. Para participar, acesse o site do Sim de Lojas ou Sim de Gêneros Farroupilha e cadastre o cupom fiscal de suas compras. Comemore o mês dos pais e o mês dos gaúchos com orgulho em dobro e dupla sorte pra você. Obrigado.